Olá pessoal seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal no vídeo de hoje eu tô trazendo um box aí para você de um óculos ver é que foi adquirido da nossa parceira a loja DD4 que é uma loja chinesa então o produto chegou hoje aí eu tô deixando para você ver o link do site para você poder tá comprando o produto chega bem rápido a postagem dele é de no máximo dois dias esse óculos VR levou 27 dias para chegar chegou o óculos VR e outro produto que eu vou tá fazendo outro um box aí e pela foto pelas imagens você já pode perceber aí o site tem um preço bem acessível aí a comparar o do Brasil então vamos lá essa aí foi a caixa que chegou a caixa chegou bem embalada levou 27 dias é não fui taxado foi enviado o xinapost hong kong que eu sou um papel aliexpress ele envia por xinapost imail ou então por xinapost ipacel é nesse caso se eu comprando na dt4 ele envia o produto o hong kong post que é um código de rastreio o mesmo compatível com o código do correio do Brasil porém é uma postagem bem mais rápido chega no Brasil mais rápido que qualquer outro tipo de postagem comum então eu consegui tá rastreando ele tranquilamente pelo código que é compatível com o do correio e como você pode ver esse é o óculos ele suporta um celular de até com a tela de 6 polegadas ele tem um display ali também para você poder tá retirando e tá utilizando é a versão 360 ele acompanha é a franela tem o controle o controle é via bruto tem a bateria recarga recarregável nele mesmo ele acompanha um cabozinho onde você coloca o cabo e aí tá recarregando o controle como você pode ver a luz dele acende quando você é ativo o botão basta você pressionar por quatro segundos e fica aceso aí vem alguns manuais e uma buchazinha onde você coloca parar é não tá desligando o celular quando você for trabalho aí o celular dentro do óculos vr como você pode ver ele tem regulador onde você pode estar regulando aí pelo lado ele tem dois botões onde você pode estar regulando a distância conforme o tamanho é do seu celular ele tem uma regulagem de aproximadamente 3 centímetros e tem a regulagem onde você pode estar regulando a lente conforme a distância aí do seu olho então é um produto muito bom eu testei qualidade surpreendente pessoal vale muito a pena está no valor de 35 dólares esse óculos na loja dd4 então espero que você goste e nos vemos no próximo vídeo fui óculos na loja dd4 então o